Não seja boba, loba Espere-me em Cuba E por favor me incumba De lhe fazer feliz Me leve na macumba Me bença e diga oba Não seja boba, loba Você sempre me quis Dancemos uma cumbia Coração nos quadris Camo no colo suba Eu lhe farei feliz Coma boba, loba Loba, boba, coma Deixe em minha cama Deixe em minha em coma Por um tris Deixe de oba, oba Diga que me ama Come e diga oba Quero lhe fazer feliz Coma boba, loba Loba, boba, coma Deixe em minha cama Deixe em minha em coma Por um tris Deixe de oba, oba Diga que me ama Come e diga oba Quero lhe fazer feliz Quero lhe fazer feliz Espere-me em cumba Você gata na tuba Urdindo os seus ardes Recordo minha aruba O toque da mão boba Não seja boba, loba Prepare-se por vez Dancemos uma rumba Coração nos quadris Camo no colo, suba Eu lhe farei feliz Coma boba, loba, loba, boba Uma b boca em minha cama Deixe-me em coma por um triz Deixe-te, oba, oba Diga que me ama Coma e diga, oba Quero lhe fazer feliz Coma boba, loba, loba, boba Coma Deixe-me em coma por um triz Deixe-te, oba, oba Diga que me ama Coma e diga, oba Quero lhe fazer feliz Quero lhe fazer feliz Temos uma rumba Coração nos quadris Cá no meu colo suba E eu lhe farei feliz Coma boba, loba, loba, boba, coma Vite em minha cama, deixe-me em coma Por um tris, deixe de oba, oba, diga que me ama Coma e diga, oba, quero lhe fazer feliz Coma boba, loba, loba, boba, coma Vite em minha cama, deixe-me em coma Por um tris, deixe de oba, oba, diga que me ama Coma e diga, oba, quero lhe fazer feliz Quero lhe fazer feliz Vite em minha cama, deixe de oba, diga que me ama Vite em minha cama, deixe de oba, diga que me ama Tu, mas eu naquela moda Lá no sertão Um relampo de saudade Lá no sertão Sal pequeno no ponteio Nossas mãos Lá no sertão Nos pusemos de retorno Pro coração Coração que eu digo é todo Aquele chão Aquele chão Que dor lembra Há o brilho dessa gente Nosso lugar Nós sento naquela terra Pra mordear Sob o pé da gameleira Tinha um luar E a lua disse em verso Com a voz do vento Que nós semo Como o sol Vivemo nos bocejos Da manhã E a lua disse em verso A lua disse em verso Música Eu, mas tu, ou tu, mas eu, no amor tanto faz Nos bebemos de saudade, hoje onde estás? Estás, por certo, em outra moda, luz de lampião Sei lá, sei não Eu queria modiar Nossa paixão A cidade me desenhou Na verdade não completou Na metade de mim parou Só mais tarde que retomou Mocidade não demorou A ansiedade me acelerou Tempestade destemperou A saudade não separou A amizade recuperou A vontade me segurou Meia-idade colaborou E a cidade redesenhou Não pôs grades no bângalo Liberdade que me inspirou E a metade que então faltou Apesar de atrasar No fim rolou A cidade me desenhou A cidade me desenhou Na metade de atrasar Na metade de mim parou Não pôs grades no bângalo Não pôs grades no bângalo Liberdade que me inspirou E a metade de atrasar E a metade que então faltou No desenho de mim assim ficou Um nariz de perfil e uma só mão Pra cheirar, pra pegar tudo que dão Um final de quadril e um só pé Pra dançar, pra curtir tudo que dão A cidade me desenhou Na verdade não completou Na metade de mim parou Só mais tarde que retomou Mocidade não demorou Ansiedade me acelerou Tempestade destemperou A saudade não separou Amizade recuperou A vontade me segurou Meia-idade colaborou E a cidade redesenhou Não pôs grades no bongano Liberdade que me inspirou E a metade que então faltou No desenho de mim e assim ficou Um nariz de perfil e uma só mão Pra cheirar, pra pegar tudo que dão Um final de quadril e um só pé Pra dançar, pra curtir tudo que deu Um nariz de perfil e uma só mão Pra cheirar, pra pegar tudo que deu Um final de quadril e um só pé Pra dançar, pra curtir tudo que deu Um nariz de perfil e uma só mão Pra cheirar, pra pegar tudo que deu Um final de quadril e um só pé Pra dançar, pra curtir tudo que deu Meimei Cantaste alto Guarani Ao sol nascente do Japão Ao sol nascente do Japão Eu no saque no kabuki Mambembando meimei Ouvi só que no teu buque Me deixa ler a tua mão E vejo um céu E vejo um céu a te cobrir Nosso circo Meimei Eu vejo estrelas e sais Pingando aqui Pingando aqui Bonsai Sinalizando além Sinalizando além Um picadeiro imenso Meimei Cantaste alto Guarani Ao sol nascente do Japão Eu nunca quis ao teu buque Em meu maculelê Eu nunca quis buscar o quê Imaculasse você Eu nunca quis araquiri Eu só quis lhe querer Armei Armei A lona da cor do teu Vestido Eu sei A prima dona nissei Redomadora de você Armei A lona da cor do teu Vestido Eu sei Eu sei A prima dona nissei Redomadora de você O circo chegou Vamos todos lá Ver a tal mulher Transformar-se em flor O circo chegou O circo chegou Vamos todos lá Ver a tal mulher Malabarista flor O circo chegou O circo chegou O circo chegou O circo chegou Vamos todos lá Ver a tal mulher Malabarista flor O circo chegou O circo chegou A lona da cor O circo chegou A lona da cor A lona da cor A lona da cor A lona da cor É que nem brisa Chega bem leve Ninguém ouve É sutil Sentiu Passou De tão doce É tão breve Fascina E dá um clima No geral brando Amor vago Um humor fino Coração bate Dentro contente É que nem brasa De deixar cinzas Causar febre Quando viu feriu Ardeu De tão quente É tão forte Inflama Igual corte Faz até chama A dor queima Olhar seca Coração bate E salta da gente Talita que Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Talita que Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Anitta não É fogaréu Que sobressai E manda bem Aonde vai carimbo alguém Talita aqui Talita ali Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Talita aqui Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Anitta não É fogaréu Que sobressai E manda bem Aonde vai carimbo alguém É que nem brisa Chega bem leve Ninguém ouve É sutil, sentiu, passou De tão doce É tão breve É tão breve Fascina E dá um clima No geral brando Amor vago Humor fino Coração bate Dentro contente É que nem brasa De deixar cinzas Causar febre Quando viu Feriu Ardeu De tão quente É tão forte Inflama Igual corte Faz até chama A dor queima Olhar seca Coração bate Saltada Gente Talita aqui Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Talita aqui Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Anitta não É fogaréu Que sobressai Que manda bem Aonde vai carimbo alguém Talita aqui Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Talita aqui Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Anitta não É fogaréu Que sobressai E manda bem Aonde vai carimbo alguém Talita aqui Talita ali Talita tá Em algum lugar Tá lá Talita dá Tudo que tem E o que não deu Ela dará também Anitta não É fogaréu Que sobressai E manda bem Aonde vai carimbo alguém Já mandei fazer o rodado Da minha saia de chica Também marquei o batizado Que vai ser no mesmo dia Lembrei no velho retrato Da derradeira folia À esquerda meu namorado Mão direita Na gingibirra Quando ouviu O toque do tambor Logo, logo Se espreguiçou Nem bem A conversa terminou Foi singelo Ao santo E se currou Reverenciou Nosso Senhor Então Na folia Se quedou Onde conheceu Um grande amor Catarina Com quem Se casou E eu desci A ladeira Que desce A favela No dia de festa Com a multa Na mão Vive Nelson Mandela Dançando no gueto Quando o nego Virou cidadão Eu desci A ladeira Que desce A favela No dia de festa Com a multa na mão Vive Nelson Mandela Dançando no gueto Quando o nego Virou cidadão Já mandei fazer o rodado Da minha saia de chita Também marque o batizado Que vai ser no mesmo dia Que vai ser no mesmo dia Lembrei no velho Retrato Da derradeira Folia À esquerda Meu namorado Mão direita Na gingibira Quando ouviu O toque do tambor Logo, logo se espreguiçou Nem bem a conversa terminou Foi singelo Ao santo e se currou Reverenciou nosso senhor Então na folia se quedou Onde conheceu um grande amor Catarina com quem se casou E eu desci a ladeira Que desce a favela No dia de festa Com a multa na mão Vive Nelson Mandela Dançando no gueto Quando o nego Virou cidadão E eu desci a ladeira Que desce a favela No dia de festa Com a multa na mão Vive Nelson Mandela Dançando no gueto Quando o nego Virou cidadão E eu desci a ladeira Que desce a favela No dia de festa Com a multa na mão Vive Nelson Mandela Dançando no gueto Quando o nego Virou cidadão E eu desci a ladeira Que desce a favela No dia de festa Com a multa na mão Vive Nelson Mandela Dançando no gueto Quando o nego Virou cidadão A CIDADE NO BRASIL 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 Atrás da porta Igual a ela Nem cheiro na nuca Nem sangue de paixão Na artéria horta Nem bocas empanadas Como açúcar Nem beijo proibido Atrás da porta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde tem beija-flor pode ter pica-pau Onde tem grandalhão pode ter catatal Onde tem retidão pode ter carnaval Onde só tem irmão pode ter canibal O que vem da região pode ser mundial Pode ser munducão pode ser cultural Pode ser mensalão pode ser semanal Pode ser mutirão mas também individual Pode ter tubilhão numa brisa legal Pode ter dramalhão com um tema banal Pode ter batalhão pra comer bacalhau Pode ter um milhão num assunto pessoal Para que solução quando vai soluçar? Para que orelhão se não escutar? Onde tem beija-flor pode ter pica-pau Onde tem grandalhão pode ter catatal Onde tem retidão pode ter carnaval Onde só tem irmão pode ter canibal Para que ter refrão se não for refreia Para que mais canção se pode cansar? O que vem da região pode ser mundial Pode ser munducão pode ser cultural Pode ser mensalão pode ser semanal Pode ser mutirão mas também individual Para que caminhão quando vai caminhar? Para que casarão quem não casará? Pode ter tubilhão numa brisa legal Pode ter dramalhão com um tema banal Pode ter batalhão pra comer bacalhau Pode ter um milhão num assunto pessoal São de São Paulo, sol do Brasil Vivo no embalo, beijo veneu Canto bem forte, canto sutil Não vejo ordem, só desafio Do sul ao norte, leste ao oeste Meu horizonte se abriu Vou de Assegua, pra Majari Vou de Natal, pra Chapuri, de Pirapó Vou pro Bonfim, pra Maceió, Pejó Vou do Chuí, para o Mutam De Aracaju, a Guajara, de Jabotão Palmeirinho, e o Poponé, o Bagé Pode ter tubilhão numa brisa legal Pode ter dramalhão com um tema banal Pode ter batalhão pra comer bacalhau Pode ter um milhão num assunto pessoal Onde tem retidão, pode ter carnaval Onde só tem irmão, pode ter canibal O que vem da região, pode ser mundial Pode ser munducão, pode ser cultural Sou de São Paulo, sol do Brasil Vivo no embalo, beijo veneu Canto bem forte Canto bem forte Canto sutil Não vejo ordem Só desafio Do sul ao norte Leste ao oeste Meu horizonte se abriu Monte Assegua, pra Majari Monte Natal, pra Chapuri De Pirapó Vou pro Bonfim, pra Maceió, Pejó Vou do chão e Pairo Mutã Joracaju Água Jorá De Jabodão Palmeirinho E a Pouponé Pajé Cata cantos Cata cantos vindo do rio Canta contos por aí Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Diz que foi a igreja rezar Mas na boca Mas na boca o cheiro de gin Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Todas sextas feiras do mês Vai oferenda e emanjar Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Vive como um passarinho Tá querendo ser Japinho Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Não enfia um prego na cerca Já não come a paiari Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Nem se acanha o mal ouvido Pisca quando vai mentir Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Passa a noite inteira na beira Chega em casa só pra dormir Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Na hora do ar com cesta gente Só que é pato no tupi Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Gosta de andar alinhado Mas não tem onde cair Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Lá vem da roupa manchada Quando um novo amor Quando um novo amor surgir Qualquer dia este coitado Vai chorar e eu vou rir Lá vem da roupa manchada Um pato que não viu Eu virei Deixa isso mano Quero este caboclo pra mim Bota o cacicó pra tocar Que lá não sabe decó A cena que eu vou mostrar Não se trata de tchá-tchá-tchá Não é nem um carimbó E nem tampouco é escar Mas leva o coça-coá a dançar Um sino, uma perna só Parece que um polvo no mar Faz o corígio se coçar O som deste um cacicó Descafundo do amapá Bota o cacicó pra tocar Que lá não sabe decó A cena que eu vou mostrar Não se trata de tchá-tchá-tchá Não é nem um carimbó E nem tampouco é escar Mas leva o coça-coá a dançar Um sino, uma perna só Parece que um polvo no mar Faz o corígio se coçar O som deste um cacicó Descafundo do amapá Me cala a fé testa canuba Pois eu vou em pena pro Eu quero ver teu me afogar invejosa E lá minha voltodinha acesa Pulo só de amapá Me cala a fé testa canuba Pois eu vou em pena pro Eu quero ver teu me afogar invejosa E lá minha voltodinha acesa Pulo só de amapá Vó do cacicó pra tocar Que lá não sabe decó A cena que eu vou mostrar Não se trata de tchá-tchá-tchá Não é nem um carimbó E nem tampouco é escar Mas leva o coça-coá a dançar Um sino, uma perna só Parece que um polvo no mar Faz o corígio se coçar O som deste um cacicó Descafundo do amapá Vó do cacicó pra tocar Vó do cacicó pra tocar Que lá não sabe decó A cena que eu vou mostrar Não se trata de tchá-tchá-tchá Não é nem um carimbó E nem tampouco é escar Mas leva o coça-coá a dançar Um sino, uma perna só Parece que um polvo no mar Faz o corígio se coçar O som deste um cacicó Descafundo do amapá Vó do cacicó pra tocar Vó do cacicó pra tocar Pois eu vou em pena pro Eu quero ver teu me afogar invejosa E lá minha voltodinha acesa Pulo só de amapá Vó do cacicó pra tocar Que lá não sabe decó A cena que eu vou mostrar Não se trata de tchá-tchá-tchá Vó do cacicó pra tocar Vó do cacicó pra tocar Que lá não sabe decó A cena que eu vou mostrar Não se trata de tchá-tchá-tchá Não é nem um carimbó E nem tampouco é iscar Mas leva o coçaco a dançar Um zinho numa perna só Parece um povo no mar Faz o corijo cê coçar O som deste um cacicó Escapo um dó do amapá O som deste um cacicó Escapo um dólar Na travessa do arrozal A candeia mais bonita Vai acesa lá na proa Da canoa Madalena Na travessa do arrozal A candeia mais bonita Vai acesa lá na proa Da canoa Madalena Navegando marujando Na bahia Vez eu ia pilotando Essa camoa Para ver a baila desse mambo Marinheiro Vem chegando lá de fora Cabo Verde Para ver a baila desse mambo Marinheiro Vem chegando lá de fora Cabo Verde Para ver a baila desse mambo Marinheiro Vem chegando lá de fora Cabo Verde 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 Eu fiz o mundo na vazonte da maré Quando o manto santo canta Aos quatro cantos, sons que antes eram pranto Benza, deusa, benzedeira Índia preta das bandas do curiau O clã do manto santo canta Aos quatro cantos, sons que antes eram pranto Benza, deusa, benzedeira Índia preta das bandas do curiau Foi quem herdou a senzala E a transformou com um ramo de flor Fez uma grande sala Após um altar e santo expédito no andor Foi quem herdou a senzala E a transformou com um ramo de flor Fez uma grande sala Após um altar e santo expédito no andor Tum, 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 não para Coração dispara Vou dançando Quem me embola é o tambor Me tremi na sala Me peiou a cabala Na chibata eu vi Nasceu um ramo de flor Tum, 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 não para Coração dispara Vou dançando Quem me embola é o tambor Me tremi na sala Me peiou a cabala Na chibata eu vi Nasceu um ramo de flor Quando o manto santo canta Aos quatro cantos Sons que antes eram pranto Benza, deusa, benzedeira Índia preta Das bandas do puro e a ufo Quem me embola é o tambor Quem me embola Me tremi na sala, me peiou a cabala Na chibata eu vi, nasceu um ramo de flor Tum, 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 não para, coração dispara Vou dançando, queimem, bala é o tambor Me tremi na sala, me peiou a cabala Na chibata eu vi, nasceu um ramo de flor És da nossa maloca mais maluca Tens nadinha de louca, mameluca, mameluca Um satélite tens no céu da boca Parabólica tenta, em plena cuca Bólica para nós, as tuas maracas Veda a boca de quem grita cujuba Benze a mata com a flor da sapucaia És assim para nós, maçaranduba Entra no coração do caraíba Ao sentires a besta ruminar Ruminar Extraindo de nós macacauba Feito sangue de gato O andira Já sentimos na pele a nossa tribo Sendo um vale de alhangarata Ó mamãe da bondosa, cura santa Ané Venha nos salvar Caboca do penacho branco Do cacho da bacabeira Vem do ará se requebrando Boteia-se no olhar E sacode as maracas Puxa o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Sobre o poder de alhangar Caboca do penacho branco Do cacho da bacabeira Vem do ará se requebrando Boteia-se no olhar E sacode as maracas Puxa o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Sobre o poder de alhangar As da nossa maloca mais maluca Tens nadinha de loca Mameluca, mameluca Um satélite tens no céu da boca Parabólica atenta Em plena cuca Bólica para nós as tuas maracas Veta a boca de quem grita cujuba Benzema tá com a flor da sapucaia Eis assim para nós, maçaranduba Entra no coração do caraíba Ao sentir isabesta Lumina, lumina Extraindo de nós macacaluba Feito sangue de gato O andira Já sentimos na pele a nossa tribo Sendo um vale de anhangarata Oh mamãe da bondosa cura santa Venha, venha nos salva Cabocla do penacho branco Do cacho da bacabeira Vem do ar a se requebrando Bota e assina o olhar E sacode as maracas Puxa o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Sobre o poder de alhangar Cabocla do penacho branco Do cacho da bacabeira Vem do ar a se requebrando Bota e assina o olhar E sacode as maracas Puxa o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Sobre o poder de alhangar Cabocla do penacho branco Do cacho da bacabeira Vem do ar a se requebrando Bota e assina o olhar E sacode as maracas Puxa o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Sobre o poder de alhangar Cabocla do penacho branco Do cacho da bacabeira Vem do ar a se requebrando Bota e assina o olhar E sacode as maracas Puxa o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Sobre o poder de alhangar Vem do ar a se requebrando Bota e assina o teu ponto que eu canto Faz um trabalho bem forte Obrigado.